Fala enfermagem, quer aprender tudo sobre o sistema circulatório de forma fácil e rápida? Muito bem, na videoaula de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o sistema circulatório, exatamente. Pessoal, essa é uma aula introdutória ao sistema cardiovascular, certo? Primeiramente eu decidi falar sobre a fisiologia para depois adentrar na semiologia, por isso é muito importante iniciarmos esse módulo falando da fisiologia. Então se você gostou do tema desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, beleza? Eu estou vendo que você está assistindo os vídeos do Descomplica e não está se inscrevendo, então se inscreva aí rapidinho, certo? Então vamos para a nossa aula do sistema circulatório. O que é o sistema circulatório? O sistema circulatório é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos e pelo pulmão, exatamente, esse é o sistema circulatório. Ele vai ser responsável por oxigenar, levar o sangue rico em oxigênio para todo o corpo, distribuir para todo o corpo, captar as eliminações das reações das células, que é o CO2. Esse CO2 é levado até o pulmão e o pulmão elimina o CO2 e troca por oxigênio e aí inicia novamente. Tá aí, mas como é que isso acontece? Bom, eu vou explicar para você agora, certo? Primeiramente, a primeira coisa que nós devemos ter é o conceito prévio de o que é um sangue arterial e o que é um sangue venoso, certo? Bom, e o sangue arterial que está na artéria? Não necessariamente, certo? O sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio, certo? Rico em oxigênio. E o sangue venoso é aquele sangue rico em gás carbônico. E o sangue venoso não é só na veia? É não. Eu vou mostrar para vocês por quê, certo? Então bota isso aqui na sua cabeça. Sangue arterial rico em oxigênio. Sangue venoso rico em CO2. E aqui, tudo que estiver em vermelho vai ser representado como sangue arterial. E tudo que estiver em azul vai ser representado como sangue venoso. Tudo bem? Então vamos lá. Temos aqui a nossa estrutura principal, que é o coração. O coração vai receber sangue de todo o corpo, certo? Ele vai receber um sangue venoso, porque houve as eliminações, houve a troca gasosa entre o gás carbônico e o oxigênio e se tornou um sangue venoso. Esse sangue vai chegar ao coração através da veia chamada veia cava. Decore isso aqui. Então, tem um coração, vai chegar sangue venoso no coração através da veia cava. O que é que vai acontecer? O coração vai levar esse sangue para o pulmão, para ser oxigenado. Vai levar através de uma artéria, chamada artéria pulmonar. Se lembra de uma coisa. A veia vem para o coração. A artéria vai para o corpo, certo? A veia vem. Veia, para se decorar, a veia é tudo aquilo que vem para o coração. A veia, a veia vem. E a artéria, a artéria vai, certo? Decore isso aqui. Veia vem, a artéria vai. Se não vai esquecer nunca mais a diferença entre veia e a artéria, certo? Então, a veia vem para o coração com sangue venoso e vai para o pulmão com sangue arterial, certo? Também levando o sangue venoso. Tudo isso aqui acontece no lado direito do coração. Nós vamos mostrar em breve, certo? E o que vai acontecer no pulmão? No pulmão vai trocar, certo? Vai eliminar o CO2 e vai captar o oxigênio. Ou seja, aquele sangue rico em gás carbônico, aquele sangue venoso, vai se tornar agora um sangue arterial, rico em oxigênio, certo? E esse sangue retorna para o coração através de uma veia chamada veia pulmonar. Veia vem para o coração. E aí vai para o coração, vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E volta para o corpo, agora rico em oxigênio, certo? Para nutrir todas as células. Vai para o corpo através de uma artéria chamada aorta, rica em sangue arterial. Galera, tira o print disso aqui. Tira o print que é muito importante você entender essa fisiologia. Tira o print e me marca aí no Instagram. Beleza, galera? Observa aqui, ó. Que podemos dividir isso aqui no meio. E vemos que deste lado aqui, ó. Do lado direito, temos apenas sangue venoso. Certo? E no lado esquerdo, temos apenas sangue arterial. Observa, ó. O lado direito é uma consoante, temos sangue venoso, consoante. No lado esquerdo, é uma vogal, temos o sangue arterial, que é vogal. Para você decorar e nunca esquecer. Beleza. Ivo, tu falou que sangue arterial não necessariamente está na artéria? Não, galera. Olha isso aqui, ó. A veia pulmonar, ela tem sangue arterial. E ela não é uma artéria, ela é uma veia. Por que o sangue arterial? Porque é rico em oxigênio. O mesmo caso contrário. Observa aqui, ó. Essa artéria aqui, ela não tem sangue arterial. Ela tem sangue venoso. Certo? Por quê? Porque tem rico em oxigênio. Essas duas aqui são as únicas exceções de sangue. As outras, todas as... O sangue arterial fica nas artérias. Todo sangue venoso fica na veia. Mas não são todas no corpo. Apenas essas duas aqui, ó. Essas duas aqui não são. Beleza? Agora que você entendeu isso aqui, vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Certo? Vamos lá. Temos aqui o nosso coração. Certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês a estrutura do coração. O coração, você pode partir aqui. Se você partir aqui no meu coração, ó. Se eu traçar aqui, partir no meio duas vezes. Então temos aqui, ó. Em cima, observa que temos quatro cavidades. Uma, duas, três, quatro. Em cima a gente tem os átrios. Embaixo temos os ventrículos. Certo? E observa que podemos dividir em lado direito e lado esquerdo. Então temos átrio direito, ventrículo direito. E átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Certo? O que é que vai acontecer? Tá vendo essa veia aqui, ó? Essa veia aqui é chamada de veia cava. Certo? Tem a veia cava superior e a veia cava inferior. E é ela que vai, através dela, que vai chegar a sangue do corpo todo. Certo? Como a gente vai ver aqui, ó. O corpo todo vai levar um sangue venoso para a veia cava. Veia cava superior e veia cava inferior. Certo? Vai chegar aqui. Esse sangue, ele vai chegar rico em gás carbônico. Ou seja, é um sangue venoso. E vai preencher o átrio direito. Preencher o átrio direito. Vai passar pela válvula tricúspide. O átrio vai se contrair. Vai passar pela válvula tricúspide. E vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai passar por uma válvulazinha. Essa válvulazinha aqui é chamada de válvula pulmonar. Vai passar pela válvula pulmonar. E vai levar esse sangue rico em gás carbônico para o pulmão. Certo? Então, vai para o pulmão esquerdo. E vai para o pulmão direito. E lá ele é oxigenado. O sangue rico em oxigênio vem para o pulmão através da veia pulmonar. Que é essas veias aqui. Veia pulmonar. São essas veias aqui. Certo? Trazendo sangue rico em oxigênio. Esse sangue vai chegar no átrio esquerdo. Vai passar por essa válvulazinha aqui. Que é chamada de mitral. Ou bicúspide. Certo? E vem para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai passar por essa válvulazinha aqui. Chamada de válvula aórtica. E dessa válvula aqui, ó. Vai passar por aqui. Essa artéria aqui é chamada de aorta. E vai levar o sangue para todo o corpo, galera. Vai levar o sangue para todo o corpo com sangue oxigenado. Certo? Então, revisando. O sangue chega no coração através da veia cava. Passa pelo átrio direito. Válvula tricúspide. Passa pelo ventrículo direito. Passa pela válvula pulmonar. Vai para o pulmão através das artérias pulmonares. Chega no pulmão. Troca o sangue arterial para o sangue venoso. E retorna para o coração. Retorna para o coração, para o átrio esquerdo, através das veias pulmonares. Passa pela válvula tricúspide. Vem para o ventrículo esquerdo. Passa pela válvula aórtica. Passa pela artéria aórtica. E leva o sangue rico em oxigênio para todo o corpo. E aí, retorna novamente. Beleza, galerinha? Esse é o esquema do sistema circulador. Show de bola? Galera, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever. Beleza? Não se esquece também de ativar o sininho de notificação. Porque estamos tendo bastante lives. E você vai ter sempre notificado quando a gente fizer uma live. Beleza? Show de bola. Eu sou o Nivo Salles. E esse foi mais um vídeo aqui do Descomplica. Valeu!